Estar aos pés de Jesus, em humilde oração. Esse é o nosso desejo, meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira. Concluindo a nossa semana na presença de Jesus. Agradecendo a Ele por tudo que Ele nos concedeu. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha, tem algo a agradecer. Eu tenho. Eu tenho algo a agradecer. Você tem? Então vamos juntos, como família de amor, dizermos a Jesus, o Filho amado do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por estar caminhando sempre à nossa frente, nos apontando o caminho que nos conduz ao Pai. Por isso vamos juntos rezar diante de Jesus. Eu quisera, Jesus adorado, teu sacário de amor rodear. De almas puras, purinhas mimosas, perfumando o teu santo altar. O desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração. Que eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao nosso. Ó, amado Jesus, ó Filho amado do Pai. Como é bom estar na tua presença. Como é bom sentir o teu amor. Concluindo esta semana, nós queremos te rogar. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, a nossa pátria. Amanhã iremos celebrar a independência do Brasil. E nesta data vamos pedir por todos os nossos governantes. Por todos os nossos líderes. Para que possam, de fato, lutar por uma sociedade mais justa, igualitária. Onde todos tenham os seus direitos respeitados. Onde todos tenham dignidade para viver como filhos e filhas de Deus. O silêncio do teu coração apresenta a tua oração, a tua prece diante de Jesus. Ele está aqui para te ouvir, te escutar e te abraçar. Como pode ser um Deus tão grande como tu vir me visitar? Tu não olhaste a nossa condição. Mas por amor, só por amor. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, Senhor. Adoramos, 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 adoramos ao eterno amor. Adoramos, 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 Deus de amor. Tu não olhaste, Senhor. Tu não olhaste, Senhor, a nossa condição de pecadores. Mas estás aqui por amor. Nos acolhes por amor, nos perdoa por amor. Sim, meu irmão, minha irmã, é o amor que move o coração de Deus. E vou repetir novamente, é o amor que move o coração de Deus. E eu quero te fazer a pergunta, o que é que move o teu coração? Nós somos filhos de Deus, e assim como Ele, nós precisamos permitir que o amor mova o nosso coração. E não o ódio, a vingança, o rancor, a raiva. Não. Nós precisamos pedir, Senhor, que o meu coração seja morada do teu amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui diante de nós. Porque Ele é sinal pleno de amor. Ele é amor. Peça para Jesus. Senhor Jesus, neste dia, faze do meu coração a morada, o lugar santo, a terra santa, o solo santo, onde o teu amor se faz presente. Mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Adoramos, 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 adoramos ao eterno amor. Adoramos, 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 Deus de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, mance o medo de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.